Oi gente, aqui quem fala é Regina Heringer e este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Já chega dando aquele like para fortalecer o canal. Não se esqueça, assista o vídeo até o final, inscreva-se, curta, comente e se possível compartilhe. Obrigada. E hoje é dia de notícia e trago uma notícia triste. Morre Pedro Paulo Rangel aos 74 anos no Rio de Janeiro. O ator Pedro Paulo Rangel morreu aos 74 anos, vítima de uma complicação de efisema pulmonar. O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 21 do 12. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e não resistiu às complicações de um efisema pulmonar. Pedro Paulo Rangel estava internado desde o fim de outubro para tratar o quadro. A informação do falecimento foi confirmada pela família. Trajetória de Pedro Paulo Rangel. Nascido em 29 de junho de 1948, Pedro Paulo Rangel é um dos grandes nomes da televisão brasileira. O gosto pelos palcos do teatro veio quando ele tinha apenas 11 anos. Ainda criança conheceu Marco Nanini e os dois trilharam juntos até o Conservatório Nacional do Teatro, atualmente a Escola de Teatro Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A estreia profissional no teatro foi em 1968, na peça Roda Viva, de Chico Buarque. Dois anos depois, estreou na televisão, na TV Tupi, de São Paulo, na novela Superplá. Abre aspas. Eu fazia um garçom, e era uma coisa difícil, porque eu era muito nervoso, então a bandeja de cálices fazia muito barulho na minha mão. Mas eu estava cercado de amigos. A direção era do Antônio Abujamra, Braulio era quem escrevia, e tinha o Antônio Pedro e a Marília Pera, que era da turma que estava comigo em Roda Viva, no teatro. Lembrou ele em entrevista a uma emissora. Pedro Paulo Rangel chegou à emissora global em 1972, na novela Bicho do Mato. Em seguida, manteve grande carreira na emissora carioca, trabalhando em dezenas de produções como O Pulo do Gato, TV Pirata, Vale Tudo, O Primo Basílio, Pedra sobre Pedra, A Indomada, O Cravo e a Rosa e Belíssima. Sua última obra na emissora foi O Dentista Mascarado. No cinema, Pedro Paulo Rangel estreou em 1970, no filme Orgia ou O Homem que Deus Cria. O último filme do ator foi em 2013, no longa de comédia ou concurso. Pois aí lá se vai mais uma grande estrela, né? Parece que esse ano foi o ano de colheita das mais belas estrelas. Nós desejamos os nossos pêsames à família do ator, aos amigos e aos fãs. O canal Te Conto vai ficando por aqui. Eu sou Regina Heringer. Se você gosta dos nossos conteúdos, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. É muito importante a sua inscrição e o seu joinha, pois assim o YouTube entende que estamos interagindo e oferece os nossos vídeos para outras pessoas. Desde já eu agradeço. Agora, se você deseja de coração apoiar o canal, doando qualquer quantia, você pode nos ajudar via Pix, que é e-mail e fica fixado no corpo de cada vídeo que postamos. Ou até mesmo, se você preferir, aponte a sua câmera do celular para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu volto na próxima playlist. Até lá!